Música Fala galerinha do youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Hyper Devotional Argaras Blackheart Galera, no último episódio a gente finalizou a missão da Genéria Puta que pariu, que missão demorada E acredita em mim quando eu digo que essa nem é a mais lenta do jogo Vai ter coisa pior vindo aí Bom, não importa Eu tomei vergonha na cara, as semanas aí que passaram E eu fiz o Lily Grind que faltava para colocar essas inúteis todas com Lily Rank 100 Porque eu quero fazer isso aqui 100% Eu não tô mexendo muito com as personagens da DLC Porque não tem motivos pra tanto Se vocês pararem pra prestar atenção, não temos um diálogo extra com elas Então basicamente seria só uma formalidade Acho que a única que vale mesmo a pena aí é a Tiara E talvez a Sting que ela tem uns buffs legais Então combinar buff com Lily Rank alto significa poder de fogo de sobra Então é isso aí Bom, vamos lá Lembrando que como eu to com Lily Rank 100, teoricamente deveria abrir mais diálogos Mas a Blossom não abriu nada E a Ryuka vai ficar faltando um monte de evento ainda Porque tem a... Tem que ter a Saori no time, se eu não me engano, pra ter um deles Ou aquele evento da Saori, eu não lembro Eu sei que vai ter... Depende de outros personagens também Não é só você ter Lily Rank Eu acho isso legal, você ter vários personagens e você ter eventos baseados em vários deles Além disso, tão vendo que tem alguns diálogos aqui desses personagens Que eu acho que a gente não chegou a ver Eu não lembro agora certinho Mas a gente pode dar uma olhada depois Vamos falar com a Ryuka Ih rapaz, Ryuka não é Isso aí não vai dar certo Ryuka, eu fiquei sabendo que você está abusando do meu secretário bastante É o que? Abusando? Isso é uma baita mentira Ele... Aparece nas minhas conversas Não tenho planos pra ele Bem, ok Lembra do que eu te disse antes, ok? É claro Sempre que eu falo com ele, ele está enrolado com o problema de outra pessoa Ele tem que aprender... É... Ele tem que... É... Ele tem que aprender a gerenciar melhor seu tempo Ah, é disso que se trata? Hã? O que você quer dizer? Não é, você é apenas uma garota solitária e ciumenta, não é? Ciumenta? De quem? Não seja idiota Eu adoro como eles mudam as expressões no meio do diálogo Esse jogo é o único que faz isso, se eu não me engano Acho que nem o Vitori 2 fez Tá, tá Diga o que quiser Nossa Essa Ryuka também não presta O que foi se ele está neptune? Ah, esse... Ué? Ah não Pera Eu não lembro desse... Eu acho que eu já vi esse diálogo É... Isso aqui é uma referência, na verdade, de um... Acho que é uma referência de alguma coisa do Hatsune Miku, não sei Eu vou te nepar Com licença Eu não compreendo Aqui é uma referência do Hatsune Tsunetsune Yu, que é uma música dela, que eu acho que tem a ver com a Hatsune Miku também, mas eu não tenho certeza Essa é uma das suas músicas mais famosas, não é? Bem, sim E na verdade... Acabei de... Acabei de... Acabei de encerrar uma sessão para o vídeo Um vídeo musical Um vídeo musical? Espera, então você quer... Você está tentando me dizer que meu remix da NepNep vai... já vai ficar obsoleto? Não Para começo de conversa É mais um... É mais uma cópia barata do que um remix Mais uma cópia barata? Não, é mais uma... É... Isso é mais uma adaptação, se diz assim A sua franquia é toda construída... É... Em cima de... Elementos de outros títulos, não? Caralho Quarta parede agora tomou Um combo Oh, isso foi duro, garota Bela forma de matar a minha... Toda a minha razão de existir junto com o meu remix Você não se importa, não é? É a Nep, ela é meio lerda Não se esqueça disso Deixa eu ver uma coisa Tá Acho que eu já peguei tudo, né? Não, não queria ver isso É, já peguei tudo que tem aqui Tá, blá, blá, blá Isso aqui a gente já viu Ah Olha isso Acho que a gente já viu isso aqui Mas é que ridículo Deixa eu te falar de um rumor interessante Se uma deusa estiver perto de nossas plantas Nós crescemos mais rápido e mais forte Que inútil É que é seu... Ah, isso aqui já falou também Sobre os eventos que acontecem nesse quarto Todos eles estão relacionados às respostas Às respostas aos pedidos acertando a hora Esses são cidadãos dela, então Ajude os... Ajude os almas Algo de bom pode acontecer Acho que isso aqui também já... Tá, eu acho que isso aqui... Ah, esse daqui acho que a gente não viu Acho que esse aqui foi o último item que eu peguei Enfrentando um dragão Você precisa estar preparado Eles podem até mesmo te petrificar Prepare suas unidades com o equipamento certo pra vencer É dito que a Serita Manual sabe muito sobre dragões Encontre e pergunte quando você tiver a chance, ok? É Exceto que essa menina aqui não fala... Porra animada Ela fala só uma vez aqui, ó Ela só dá uma dica Praticamente o jogo inteiro Então é Bom Vamos nessa Que já perdemos tempo bastante Só queria mostrar esses eventos acionais É claro que a gente ainda vai ter mais coisa pra cobrir Mas é isso aí Vamos derrotar o Win agora E bom Essa é uma missão bem chata Na verdade, você já viu Oh, olha pra esses doidos Esfregando seus rostos em equipamentos esportivos Ei, arrume um quarto Caralho, né? Você não tem noção mesmo Não só isso como, tipo Na boa Sem nexo Olha, não tem noção mesmo Não tem noção mesmo Não tem noção mesmo O Win está fazendo esportes Não tem noção mesmo Não faça soar tão... Não faça soar tão pervertido Talvez o Win esteja tentando promover um amor por esportes Mas a cara de uma pessoa vai ficar parecendo um waffle Depois de... Ficar esfregando a cara numa raquete de tênis por muito tempo Bom ponto Isso é esquisito Estão todos agindo da mesma forma Como um culto de amantes de esporte Ou seja Podemos matá-los sem dono em piedade O Win pode estar na mesma situação Será que isso é parte... Será que isso é o... Será que... Isso é por causa do poder da árvore lendária? Não sei, mas... Não sei se não, não sei se não Vamos lá para o Win Não tenho certeza De qualquer jeito Não podemos apenas ignorar essa insanidade óbvia Põe insanidade e põe óbvia nisso Não é ela ali? De fato Ela parece bem daqui Vamos saber com certeza Depois de chegarmos até ela e... Jogarmos sons verbais Vamos lá Cara, eu queria saber que foi o idiota que fez essa... Mano, a tradução desse jogo é uma merda, bicho É uma merda De primeira categoria Aliás, de quinta categoria De tão merda que é Isso realmente é muito bizarro A bola A sensação do seu poliuretano contra a minha pele é divina Você é um gol no meu coração É Eu acho que ela também não está nada bem da cachola A neve e a verde tão tipo Puta que pariu Ai, caralho Isso é muito retardado Ai E Ela também está lelê Ei, verde Achei que você tinha dito que ela parecia normal Parece que nós temos uma doida Parece que você é uma doida aqui Que precisa ir para o hospício Ah, sério? Isso não é... Isso poderia ser considerado normal para alguns? Por onde eu começo? Acho que... Acho que talvez pelo fato de que ninguém normal Seria assim Se comportaria desse jeito Eu diria essas coisas bizarras Quero dizer Cara Como assim? Pessoal aqui está... Véi Fala nada Sem chance Não tem como Não importa quem Nem o que Uau A neve falou tudo Qual é a barulheira toda? Qual é a dessa barulheira? Deixa eu ver uma coisa Ai Merda Foi mal, gente Foi mal Eu estou tentando acessar o... O menu de opções Esse jogo não tem Direto Ops Ela anotou a gente Eu quero arrumar o áudio Está muito baixo As vozes Tem os eventos que a música está alta demais Enfim Você está bem, Win? Tipo, mentalmente? O pessoal não fez um teste de som Olha que bizarro Que tipo de pergunta é essa? Eu poderia te perguntar a mesma coisa Hã? Sério? Vocês não veem? O mundo inteiro está repleto de sentimentos de amor Isso é tão verdadeiro quanto você diz, mas e daí? O que você quer dizer com o Idaí é exatamente o que eu quero dizer Nosso equipamento são os nossos verdadeiros amores Não apenas soa estranho, não apenas soa ruim, como parece ruim Não parece só pegar mal quando se fala, também pega mal quando se escreve Olha, eu não preciso nem começar a comentar isso aí Porque, cara, eu realmente quero saber quem escreveu esse texto Porque isso aí é coisa de quem escreveu, isso aí não é erro de tradução não, cara É basicamente o que está acontecendo, não teria muitas dúvidas Caraca, agora que eu notei aquele prédio ali entre a NEP e a WIM Se você olhar, no fundo, se você olhar bem Caralho, me lembrou a... Me lembrou a prisão que aparece na última missão do primeiro ato de Watch Dogs Nossa! De onde eu fui tirar essa, hein? Parece bastante aquele prédio da polícia Puta que pariu, missãozinha do caralho, viu? Ah, toma no cu Não fala nada Vocês, garotas, provavelmente não fazem ideia de que tipo de amor eu estou me referindo Uau Eu acho melhor você nem começar Acho que nós já passamos do ponto onde Nossa crença Nessa crença no assunto Nossas crenças no assunto sejam relevantes Olha Eu acho que já passamos desse ponto desde que essa conversa começou, mas enfim Não, eu não posso deixar isso passar Eu tenho que mostrar o meu cartão amarelo pra vocês Não entendo nada de esportes Não entendo esportes Não mesmo, cara Nem eu Ó, vou falar uma coisa pra você, Blanc É... Basicamente, é... Essa galera é tudo sem noção e meio... Burra! Ok? É uma tendência É uma tendência Então, me digam Vocês, garotas, já tem alguém ou algo que vocês amam mais do que qualquer coisa? Hã? É... É claro que eu não tenho Caraca, até a Verde ficou em choque ali, ó O que você quer dizer com isso? Como nós deusas poderíamos dispersar nosso tempo com algo como amor? Duvido que isso sequer seja possível Talvez Uau, olha o quão... O quão sem graças nós estamos ficando Tenham cuidado, senhoritas Isso provavelmente é algum tipo de armadilha de amor Hum... Um bom ponto, né? Mas o amor é maravilhoso, não é? É como ver... É... É como se mover... É... É como... É tão comovente Quanto ver Sua bola rolando no chão Só pra deixar claro Eu tenho uma lista dos piores jogos da minha vida Eu tenho uma lista Rebirth 2 tá em quinto lugar Em primeiro lugar Tá o... Tá o GTA V Só que tem a posição 0 Que é ocupada pela merda do Enem Eleven Então, é Só pra deixar um aviso aí aos navegantes Tipo, é uma posição acima do primeiro lugar Tipo, terem... Terem como comparar de tão ruim que é Ai, meu cérebro acaba de... Conhecer o seu... É... Seu parceiro lógico Eu não entendo Eu não entendo ela de nenhum Então, espera aí Quanto a você, Win? Ai, cara Eu falo que a Nepe às vezes Na verdade, ela só se faz de tapada Ela tem muita consciência da situação dela Eu... bem... Minha bola de futebol é o único... É... O único... O único amor que eu quero na vida Quero passar a minha vida inteira com ela Meu Deus do céu Eu não posso mentir, cara Essa mina é BR? Olha a impressão minha A bola que você chuta por aí Caraca, a Nepe ficou em choque Não me julgue O que é de tão errado nisso? Que tal tudo? Tipo... Todas as coisas? Ai, cara Você tá ficando muito ridículo, cara Ai, tá bom Você vai receber o cartão vermelho Sabia que isso ia acontecer Bolas são suas amigas Bolas são seus amores Eu não consigo lembrar ontem Mas eu sei que eu já ouvi isso Eu já ouvi me dizerem isso Uau Bizarro Bizarro, mas ao mesmo tempo Será que isso aí foi um easter egg Do... Super campeões Do Capitão Tsubasa Do Super Nintendo Pode ser Blan Blan Tentar arrancar sentido disso Está além do nosso trabalho Não importa como olhemos pra isso Ela está... Ela está fora de controle Então vamos colocar um pouco de juízo nela E como vamos fazer isso? Do jeito que nós sabemos muito bem Sentando a porrada Essa parte fácil Quando alguém fala baboseira Você enche a cara deles de tabef Até que ele se toque Quê? Ah, eu sabia que vocês iam ser Uma grande competição Ninguém vai me separar da minha bola Olha, ela já está pronta Melhor termos cuidado Senhoritas Não tem como Eu sair desse jogo Uau Tá bom Tá bom Isso foi assim Extrapolando o ridículo Ai, muito ridículo Cara Foi full ridículo Milhões Não tem errado Não tem sem nex Mas tudo bem Tá Vamos parar a win Alguns está controlando Mas não sabemos o que vai fazer Andar logo Para Blá, blá, blá Tenha cuidado Não tem como dizer O que ela é capaz Na sua condição atual Olha Eu não acho que vai ser Muito diferente Do que ela já está fazendo Mas enfim Ai, eu odeio Essa missão Isso eu posso dizer Para vocês Com toda certeza Isso é muito chato Basicamente O grande A grande treta Aqui Deixa eu até salvar Vocês vão ver É a disposição Das tropas Nós temos Quatro baús aqui Vamos dar uma olhada Aqui nas unidades Peraí Antes disso Vamos setar Todo mundo aqui Talvez eu coloque As deusas aqui Acho melhor Vou colocar nepe Já É nóis Só vou colocar Umas duas Para a gente vir Ó Estão vendo a merda O jogo já coloca A gente de cara Com o boss A disposição Das tropas É uma merda E a gente praticamente Não tem espaço Para se mover Então aqui A melhor coisa É alguém que possa Tancar dano Deixa eu ver Se a gente tem Algum baú escondido Ó A gente tem um baú Em cada um Dos quatro cantos Do campo E basicamente Essa é uma daquelas Missões extremamente Frustrantes Se vocês querem A minha opinião É E assim Eu acho que A Factory Aliás A Sting Perdeu uma grande Oportunidade De fazer Uma fase Porque ó A gente tem Oito contra Oito contra sete Que a gente tem Até o gatinho Aqui no gol Cara Isso aqui é muito errado Mas assim Muito errado Em todos os sentidos Porque a gente tem Um a menos E aqui poderia ter Muito bem Algum tipo de desafio Tipo sei lá Ao invés da gente A gente pode matar O bicho aqui Depois de alguns turnos Ele revive E a gente teria que Sei lá Levar a bola Até o gol Cara A galera vai fazer Uma batalha Bem engraçada Com isso aqui Seria bem divertido Com certeza Seria uma coisa Escrota Seria uma coisa Tosca Mas seria divertido Pra caramba Já que Neptúnia Não é um jogo Feito pra ser levado A sério Bom Eu vou colocar a Blan Porque eu vou precisar De alguém pra tancar Isso aqui Tá Moru Tá precisando de XP Se bem que eu acho Que eu não vou ter tempo De matar os boss Cara Vamos ver Tsunemi Tá precisando De 91 103 92 95 Caralho Essas aqui Vão subir Nessa missão Talvez até A resta suba Também Lead vai subir Lefy vai subir Blan Vai subir também Vou colocar logo A verde Também Eu vou colocar A Tsunemi Então Não A Blossom Tá precisando Um pouquinho mais Talvez eu consiga Usar ela pra bater Um pouco 91 E 92 Tô 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 Que sacanagem Ele anula Love E ela tem E ela tem E ela tem as habilidades Naturais Ela Não Mas a habilidade Não tem habilidade Tipo Leader Skill Mesmo Tá Eles podem anular Deasy Não Pera Tá Então 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 vamos ver Uma coisa Todos eles São inimigos Do tipo Forro Seria uma boa Deixar Um time Com Deixa eu ver As skills Dele Ah Que bacana Os bichos podem usar Love Né Ah Vai tomar No Um Pode usar Love Pode usar Vírus Pode usar Quatro olhos Pode usar Paralisia Tá Tem afinidade De vento E tem afinidade De fogo Ah Pera aí Ah Que legal Ela tem uma Esquilha que pode Matar instantaneamente Muito legal Muito legal Eu vou ter que Eu vou ter que Estonar ela aqui Sei lá Fazer alguma coisa Pra dificultar a vida dela Se eu pudesse Dar slip Com a Ai Seria uma escolha Ótima Acho que daria Certo Vamos ver A Ai pode andar Cinco no turno Né Ela tá lá na casa Do caralho Eu poderia Tentar uma Estratégia Estúpida Mas basicamente O que eu vou Querer fazer aqui Essa daqui Talvez eu não Não encerre com Nenhuma das deusas Ou talvez eu encerre Com a plan Não sei Ai Vamos lá Vai Puta que pariu Essa missão é uma Palhaçada Sem tamanho Posicionar Como não vai Ai Vamos mudar o equipamento Como não vamos ter Nenhum inimigo Que pode A gente A gente só vai ter Inimigos de fogo Eu vou colocar Cristais de gelo Ah Na Porcaria Vou colocar um cristal De gelo Quem tá aqui No front A Moru Precisa subir Então vou colocar Cristal de gelo Pra ela Quem tá com Cristal de gelo A mais aqui Alguém mais Ganhou um cristal E eu não sei quem foi Ah É Tiara Não lembro porque Eu deixei ela Com esse cristal Tá A nepe Talvez eu deixe Pra segurar a onda Com alguns bichos Que vem encher o saco É Eu tô quase tirando Uma daqui Colocando a verde Mas eu posso Colocar a verde Na próxima Ainda vamos ter Mais duas missões Depois essa Ah Ai Vai ser uma boa Ter gelo também Porque ela não tem Muito poder de ataque E a Tsunemi Idem Apesar que a Tsunemi É mais forte que a Ai Mas Deixa eu dar uma olhada No movimento Da Wink Eu tô Preocupado com isso Ela pode andar Seis Claro né O jogo precisava Precisava ser molestado Aliás Duas vezes né Porque ela tem Ela tem isso aqui E ela tem Mais um ataque De cinco de range Então eu vou precisar Inventar uma Solução aqui Ela pode andar Pode usar Esse red card Eu vou ter que ficar Com o item de reviver Pronto pra isso Se eu tenho Eu não faço Ideia Porque o jogo Não me deixa ver Meu inventário Até eu começar a partida Mas ela pode usar Esse ataque Só Sete vezes Então E ela vai usar Muitos skills Antes disso Então ela pode usar Sete vezes Eu tenho dez Pra reviver Eu acho que dá Pra fazer alguma coisa Com isso que eu tenho Eu vou fazer uma coisa Estúpida Eu sei que é estupidez Na minha parte Mas eu vou ter que ver Isso aqui Posicionamento Não Vou checar mais uma coisa Meow Os miaus tem Cinco de movimento E os tons Tem Quanto? Cinco Eu acho que todos os bichos Dessa dungeon Tem cinco Só o ink tem seis Tá Deixa eu ver Eu vou colocar um cristal Pra Eu coloco um cristal Pra noar Acho que eu coloco Vai Melhor Não vou inventar Muito não Porque a gente Precisa de um Ó Desse lado A gente tem Só A gente tem um time Todo focado em gelo Atsunemi Atsunemi Amoru Noar Ainep Tá todo mundo Com cristal de gelo Eu acho Só a blossom que não A planta com cristal de gelo Eu acho Que todos os ataques Deles São físicos Eu acho Tá Tem um ataque mágico Que é o red card Que vai servir pra Só as skills Diária Deles É que são Ataques mágicos Felizmente Dá pra eu ficar Tancando E depois eu segurar A onda Então É Eu não vou me preocupar Muito Na verdade Meu objetivo aqui Vai ser Só matar O boss Eu não vou nem me preocupar Em matar tudo que tá ao redor Depois eu volto nessa missão E pego os baús Porque mano Essa missão é muito mal feita Pra quem quer Pra quem quer farmar Bora E tchau Tchau E aí